Música Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre Mega Misty 6 Do estilo que os inscritos estão acostumados Mostrando uma gameplay completa do jogo com meu estilo de roteiro, estranho e memes E com a versão brasileira que é em NTV dublando os diálogos do jogo Esse é o último ato Sigma E pô, que cheiro forte de cachaça cara Não tá falando nada com nada também Meu filho quer dominar o mundo? Não quer não Meu filho quer despertar o zero? Não quer nada Meu filho quer cabelo? Não quer não Meu filho quer cachaça? Me dê babá Porém aquele vídeo não ficou completo como o restante dos vídeos da saga Menino X aqui no canal Se bem que o vídeo sobre Mega Man X1 ficou incompleto Porque naquela época eu me preocupava com a duração dos vídeos Quando chegava a 30 minutos eu já ficava preocupado Isso porque na época eu usava meu antigo notebook O Jairo Um positivo de 2009 Ou seja, se eu fizesse vídeos de uma hora nele Pra renderizar ia demorar de 12 a 14 horas Por isso eu me preocupava Mas com o meu novo computador O Pumba Eu já não tenho mais esse problema Ele renderiza mais rápido do que a mãe de hater na ladeira Então mesmo eu não me preocupando mais com a duração dos vídeos Porque o que importa é entretenimento E não ficar enchendo linguiça por 10 minutos Sobre um assunto que dá pra ser falado em 3 minutos E por que os inscritos mais assíduos do canal nem reclamam mais da duração Já que isso aqui é um vídeo que pode ser assistido a qualquer hora E reclamar de tempo de duração é muita frescura, viu? Eu ainda tenho em mente que se um vídeo do canal chegar a 1 hora e 30 minutos de duração É chega, né? Aí é exagero Tudo tem limites Na porrada eu não tenho limites Por isso que no vídeo sobre Mega Man X6 Eu não falei sobre o efeito Nightmare nas fases Minha opinião sobre esse jogo e mais algumas curiosidades Isso porque passaria do meu limite de 1 hora e 30 minutos com tranquilidade Já que o vídeo tem 1 hora e 23 minutos de duração Então com as explicações já feitas Vamos logo retornar a esse mundo amado e odiado de Mega Man X6 Você pode detestar esse jogo Mas uma coisa muito legal que tem nele É que uma fase influencia na dificuldade de outra fase Se bem que isso é mal feito Mas vocês verão mais pra frente Esse é o efeito Nightmare No jogo encontramos 8 fases com investigadores Aqui não são Mavericks Pelo menos não são chamados de Mavericks Se bem que eles estão contra a humanidade A comando The Gate Então nesse sentido dá pra falar que são Mavericks Se bem que os Maverick Hunters Intitulam tudo como Mavericks A Ripley Force é o maior exemplo disso Foi uma grande justiça lá no X4 hein X e Zero são muito autoritários Vejam, todos estão cinzas porque eu já derrotei eles Mas tem alguns em vermelho Isso significa que o efeito Nightmare está ativado nessas fases Começaremos entrando na fase do Comandante Yamark Ao entrar em uma fase e sair dela Seja chegando ao seu final Destruindo o investigador Morrendo todas as vidas Ou usando a portinha que faz pra sair da fase já concluída O efeito Nightmare já será ativado em outras fases A fase do Comandante Yamark Influencia a fase do Blaze Hatniks E do Shield Sheldon Cooper Os dois estão vermelhos O efeito causado nessas fases por Yamark São esses mosquitinhos que ficam cercando nossos Hunters Com Zero até que não atrapalha tanto Isso porque usamos mais a espada do que o Buster Mas esse é um dos efeitos mais chatos do jogo Para destruí-los rapidamente É usando os aviõezinhos de Yamark A arma que conseguimos desse Maverick Essa é a fraqueza dos mosquitinhos Eles também invadem essa área vulcânica aqui Com o X eles são muito chatos Porque eles bloqueiam os tiros Atrapalhando a mira Sem falar do Dash Se um mosquitinho estiver na frente Menino X baterá a cabeça nessa dengue robótica E perderá energia Para espantá-los e atirando bastante Ou os aviõezinhos de Yamark Saindo da fase do Blazer Hattnix Ele influenciará as fases do Infinito Mijinho E do Blizzard Wolfgang Entrando no centro de armas Somos deparados com bolas de fogo caindo por aqui Esse é o efeito da Blazer Hattnix Metal Wicked Fênix Meteoros que causam dano e atrapalham o caminho Observe que dá para destruir eles usando o Sabre de Fogo A arma que ganhamos ao derrotar o Blazer Hattnix É um efeito chatinho Porém ele é de extrema importância Na pior fase de gelo da franquia Menino X Do Blizzard Wolfgang As bolas de fogo fazem abrir essa passagem aqui Que leva para mais Reploids a serem salvos E o caminho alternativo da fase É o único jeito desse lugar ser acessado Com o efeito Nightmare dos meteoros ativados E vejo que com o X A arma de Blazer Hattnix também destrói os meteoros Saindo do Polo Norte Vejo que somente a fase de Metal Shark Player foi afetada Wolfgang somente influencia nessa fase aqui O grande lixão de robôs Na primeira e segunda sessão dessa fase Não notamos nada de diferente Só notamos o efeito do Nightmare Na terceira parte Com essas plataformas congeladas Isso pode atrapalhar um pouco Já que faz nossos heróis escorregarem Mas para destruir esse gelo É usando a arma de gelo Que conseguimos de Wolfgang Percebam que as fraquezas dos efeitos Nightmare São as armas que ganhamos Nas respectivas fases que ativamos esses efeitos Blizzard Wolfgang Ativa esse efeito E a fraqueza desse efeito É a arma que ganhamos de Blizzard Wolfgang Mesma coisa com os meteoros E com a malária mecânica Mas ainda não acabou meus consagrados Saindo da fase de Metal Tubarovski Vejo que tem três fases com o efeito A primeira do Blaze Hattnix O efeito de Shark Player Faz aparecer essas caixas de metal Atrapalhando o caminho Elas ficam subindo e descendo São chatinhas E observem que para destruir elas É usando a arma que ganhamos De Metal Shark Player Esse efeito dá até uma ajudada nessa fase Para subirmos aqui em cima Caminho para uma parte da armadura DX E para a área alternativa dessa fase Mas para isso tem que ir destruindo tudo Esse efeito também é ativado na fase do Infinite Mijinion Porém ele não atrapalha tanto aqui Afinal essa fase nem tem teto Dá para desviar da boassa subindo em cima desses caixotes Encontramos esse efeito também na fase do Ground Scarabitch O museu central Já aqui pode ser uma dor de cabeça Porque encontramos caminhos estreitos Nas dependências desse museu esquisito Mas a âncora de metal Que X ganha de Shark Player Destrói esses caixotes Até o tiro carregado dessa arma ajuda Onde X faz uma chuva de Storm E gols de metal Esse tiro carregado É dessa maneira Porque Metal Shark Player Era um cientista que pesquisava sobre o DNA de Mavericks Já derrotados Tanto que ele sumona Sting Camilion do X1 Magna Centipede do X2 E Blast Hornet do X3 Durante o combate contra ele Por isso que X pode sumonar Storm Eagle E essa armadura A Blade Armor Carregando o Buster Segurando para cima Ele dá uma espadada diferenciada Ela é mais poderosa do que a espadada normal Tanto que ela tem o efeito de brilho ao ser usada Tiro carregado Segurando para cima Saindo do museu central As fases afetadas são essas duas aqui A do Metal Shark Player E a do Shield Sheldon Esse efeito faz aparecer caixotes com cores diferenciadas Essas da cor marrom Podem ser destruídas com o Zero Usando a técnica que ele aprende com o Ground Scaravit O Zentsuizan As marrons são destrutíveis Mas as caixas azuis não Vejam que o Zero empurra elas Mesma coisa com as caixas pretas Algumas são destruídas E outras não Assim como essas caixas vermelhas Na fase do Shield Sheldon Usando a arma do robô besouro rola bosta Nex pode destruí-las com facilidade Mas fique esperto Porque essas caixas dão respawn Elas atrapalham o caminho Mas não são tão chatas quanto o próximo efeito Nightmare Nightmare que é ativado ao sair da fase do Bazinga Veja o que Shield Sheldon Influenciando a fase do Blizzard Wolfang E do Heine Tortloid Seu efeito é sumonar sombras que partem pra cima de nossos heróis Veja o que estando com o X A sombra que aparece é do Zero Pra ela não dar dano em nossos heróis É usando o escudo Bazingueiro Que conseguimos com o Sheldon Ele bloqueia essas sombras Destrói elas Essa arma com o X é muito boa Porque podemos controlar a direção que ela é ativada Usando o Zero não dá pra fazer isso Porque pra ativar esse escudo Ainda na tela de menu E com o Curile Robótico A sombra que aparece é do X Óbvio isso né Mas o escudo também bloqueia a ação desse efeito E saindo dessa fase do Heine Tortloid Vemos que as fases afetadas São do Comandante Yamark e do Ground Scaravich Esse é o efeito Nightmare mais idiota e inútil de todos Heine Tortloid faz chover Só isso Esse efeito não causa danos E nem empurra Nem ao menos atrapalha a visibilidade O efeito mais idiota Sendo que faz chover dentro de um museu E uma grande melhora que Mega Man X6 tem com relação a X5 É a Arya Ela não atrapalha toda hora pra falar alguma coisa Aqui no X6 Ela somente em pontos específicos Para o menino X e o Zero pra falar E aqui colocaram essa interrogação Que caso você queira conversar com ela É apertando Select Muito melhor hein E essa chuva faz mais sentido aqui na fase do Yamark Não tem teto Então dá pra chover debosa aqui Efeito idiota Nem pra empurrar o X Não, não É só uma garoa inútil E o último efeito Nightmare que falta aparecer nesse vídeo É do Infinite Maginion Vamos entrar na fase dele O central de armas E sair Só pra que o efeito seja ativado nas fases do Yamark e do Heine Tortloid Esse para mim é o efeito mais chato de todo o game Porque em algumas partes da fase A tela fica escura Com somente alguns feixes de luz mostrando alguma coisa Fazendo com que a visão do jogador seja limitada a esse formato de prisma Pelo menos não são todas as partes dessa fase Vemos que a Mark não apagou a conta de luz aqui hein Na sessão com espinhos também encontramos essa doença Se você já conhece essa fase Não terá problema de passar por ela Mas o problema mesmo é na fase do Heine Tortloid Aqui tem a escuridão E a chuva ácida normal dessa fase Que faz nossos heróis tomarem dano Esse efeito é tão retardado Porque vejam Tá tudo escuro E por um instante Ficou tudo claro E depois ficou escuro Pra que isso? Por que não deixar esse efeito no caminho todo? Já que em todas as sessões com obstáculos nessa fase Iremos nos deparar com esse corte da luz da eletropaulo Infinito Mijinion é funcionário da eletropaulo Tem escuridão até nessa longa sessão com precipícios E plataformas de Mega Man X2 Horrível essa escuridão Horrível Doença Esses foram os efeitos Nightmare O que cada fase influencia na outra Mas tem uma questão que deve ser mencionada Veja essa tela aqui Está mostrando que as fases do Mijinion e do Wolfang estão doentes Mas se entrarmos na fase do Heine Tortloid Que não está em vermelho Observem Sim, encontraremos a escuridão Esse jogo é mal programado nisso Porque os efeitos de Nightmare Deveriam acontecer somente nas fases Que estão em vermelho Mas não Se você já entrou em alguma fase Então é possível que ela já esteja Sobre o efeito de Nightmare Mesmo não estando vermelha Afinal esse jogo foi feito por uma equipe novata Não foram os mesmos que produziram X4 e X5 Tanto que Keiji Inafune Não foi o diretor desse game Equipe novata Nightmares mal programados Então não importa qual efeito esteja ativado Se você já entrou em alguma fase Então esteja o seguinte que você cagou o jogo E vai se deparar com algum efeito indesejado E ao finalizar o game Depois dos créditos Nos deparamos com essa imagem aqui São códigos secretos que podem ser feitos no menu principal Nessa tela aqui O primeiro é esquerda, esquerda, esquerda e direita Escutaremos esse efeito sonoro Isso significa que Menino X começará o jogo com a Ultimate Armor E vejam Ela está da cor preta nesse jogo Está bonitona O normal é azul escuro Aqui ela continua apelona com esse gigataque infinito E um buster poderoso que deixa rastros O outro código é na mesma tela de menu L1, L1, L1 e R2 Escutaremos um efeito sonoro E ao entrarmos no jogo Vimos que X está com a Falcon Armor normalmente É porque esse código habilita o Black Zero Mas aqui em Mega Man X6 Precisamos liberar o Zero Antes de podermos jogar com ele Então é passar por toda essa fase Destruir o D-1000 Essa máquina que encontramos nos destroços da Eurásia E assim liberar as oito fases Então é escolher uma Recomendo a do Mijinho Porque ela é curtinha Afinal temos que entrar em qualquer área extra do jogo Nessas luzes Para irmos enfrentar Nightmare Zero A fraqueza dele é o Z-Sabre que X possui Com ele derrotado Curulim Robótico retorna à vida E assim podemos escolher ele para jogar Então é só escolher o Zero E contemplar a sua armadura Dark Obviamente ele fica mais poderoso assim Seu Sabre está mais forte E ele fica mais resistente a danos Zero nesse jogo já é apelão O Black Zero então Ixi Faz todos os investigadores Serem doutrinados com muita facilidade E falando em armaduras Uma coisa que eu não mostrei no vídeo anterior É que aqui no Reino e Torchloid Nessa fase O jeito para passar nos espinhos Da forma normal É com o dash aéreo da Blade Armor Com ela podemos controlar com precisão Onde Menino X ficará parado no ar E assim dar o dash aéreo certo Para avançar até aqui E coletar uma parte da Shadow Armor O dash aéreo dessa armadura é horrível Ele só é assim Por causa dessa parte aqui Dos espinhos Mas também tem outro jeito de passar por esses espinhos Usando os morcegos dessa fase É tomar dano Dar dash Subir na parede rapidamente E tomar mais um dano do morcego E dar outro dash Usando os frames de invencibilidade E com isso mostrei tudo o que faltou naquele vídeo Viram só porque eu dividi os vídeos É muita coisa para falar E o que falta aqui É a minha opinião sobre esse jogo Mega Man X6 Por uma boa parte da minha adolescência Foi o meu Mega Man X favorito Sim Eu já tive esse jogo como a minha preferência Em toda a série Mesmo conhecendo o Mega Man X4 e X5 Hoje em dia É o X5 o meu favorito Mas eu tendo também um pouquinho para o X4 E o X6 Um dos mais fracos Na verdade Ele é o mais fraco Se comparado com todos os jogos da série Que passaram por esse canal Calma, calma Que eu não cheguei no X7 ainda A coisa que mais me incomoda nele É o level design Incomoda algumas fases Serem extremamente longas Como a do Rainy Tortoid E do Metal Shark Player E algumas serem muito curtas Como as do Infinite Mijinion E do Shield Sheldon Não é um jogo que mantém a coesão Nesse quesito É estranho A fase do Mijinion é ridícula Uma linha reta Mesmo que o grande obstáculo Seja a ilumina no fundo Atirando igual uma condenada Nada me faz mudar de ideia Que essa fase foi feita na preguiça E na pressa Igual a primeira parte da fase Do Shield Sheldon Extremamente curta O chefe dessa fase É praticamente o porteiro A parte extra dessa fase É muito mais comprida Algo que também incomoda É essa coisa de salvar Reploids E falando sobre os Reploids Na fase do Blizzard Wolfang Encontramos easter eggs Muito bacanas Vários Reploids salvos Nessa fase Possuem os mesmos nomes De vários personagens Da Capcom Dos jogos da Capcom Ter que pegar uma armadura especial Somente pra andar nos espinhos É um desperdício de tempo Se bem que a Shadow Armor É bem melhor do que a Gaia Armor Do Mega Man X5 Mas mesmo assim Coisa besta esse negócio De ter uma armadura específica Para andar nos espinhos Outra coisa que me incomoda É que novamente Essa série desperdiça Uma ideia bacana Só para que o Sigma Seja o vilão principal No Mega Man X4 Criaram a Repli Force Eu adoraria jogos contando E desenvolvendo a história Dessa instituição Mas no mesmo jogo Que ela foi criada Ela foi destruída Para que o Sigma fosse o vilão Aqui isso acontece com o Gate Tá bom Ele é igual ao Sigma Ele quer construir uma nação Apenas com Reploids poderosos E acabar com a humanidade Mas pelo menos Não é o Sigma E ele O Gate Desenvolve a história da Ilia Ele não é inútil? Ele não é o Sigma 2.0? Esse careca A gente é o saco Quando parece que a Capcom Criou um vilão diferente Vai lá ela e taca o Sigma Chega! Eu gosto do Sigma Mas na minha opinião Ele deveria ter sido eliminado Lá no X3 mesmo O mundo de Mega Man X é rico É um mundo bacana de ser explorado Não é necessário tacar o Sigma Em todos os jogos Dá para criar vilões diferenciados Lumine do X8 Tá aí para isso Mas tiveram que arrastar o Sigma Por oito jogos É demais cara Que desperdício de Happy Force E que desperdício de Gate Viu? E esse Isoc? O robô mais misterioso De toda a franquia Parece até que ele Sempre foi o Sigma Nessa história Porque quando o nosso querido Pantio careca surge Isoc se torna Uma carcaça vazia Sem vida Dando a impressão De que Sigma Estava dentro dele Mas são suposições Devido aos acontecimentos E como um jogo em si Mesmo havendo seus defeitos E os motivos de Mega Man X6 Ser tão odiado Eu também consigo ver Os motivos do porquê Ele é amado por algumas pessoas Mesmo com todas essas coisas Que me incomodam Eu gosto de Mega Man X6 Eu não acho esse jogo Uma porcaria Como muitos cantam por aí Mas eu não serei louco De querer defender Esse jogo aqui É um jogo fraco É um jogo muito abaixo De seus antecessores E ele tem falhas Em seu design Que o deixa irritante Ele é mal programado Em uma mecânica Que deveria ser A cereja do bolo Não vou negar nada disso E não vou falar Pra você que odeia esse jogo Relevar essas coisas Entendo quem odeia E entendo quem gosta Porque eu gosto Mas vocês não irão Me ver defendendo A unhas e dentes Jogos fracos e ruins Como esse Porque mesmo eu Amando a série Menino X Eu não sou fanboy A ponto de defender As cagadas Que as empresas De jogos fazem Eu não sou um funcionário Pago pela Capcom Pra defender Mega Man X6 Estou aqui pra jogar Esse game E falar o que eu penso dele É um jogo ruim Que eu gosto Igual Sonic 3 The Blast Eu já fiz vídeo Desse jogo Aqui no canal E eu admito Que eu fui fanboy Em ele Isso porque Eu não tinha toda A experiência Que eu tenho Hoje em dia Pra fazer vídeos E falar essas coisas Na internet Sonic 3 The Blast É um jogo ruim Um jogo ruim Que eu gosto muito Outro jogo assim É Batman Forever Se você quiser ver Eu jogando esse jogo Do Homem Morcego Clica no card aí em cima Que você verá uma live Que eu participei Com o Charivan X Jogando esse game Em dupla Mas é isso Mega Man X6 Ou você ama Ou você o odeia E mesmo com todos Os seus defeitos Falar da trilha sonora Desse jogo É chover no molhado Viu Ela é fantástica E é a única coisa Nesse jogo Que pra mim É superior A todos os outros Jogos de Menino X Que apareceram aqui No canal Até esse vídeo É um jogo Que eu não recomendo Pra quem nunca Jogou Mega Man X Mas também não O grande strume Injogável Como pintam por aí É a sexta parte Da história do Menino X Com o coline robótico Que sobreviveu Tipo Ele se reconstruiu Ele estava tudo destruído E aí se montou Zero É o melhor mecânico O Ever Bem Eles estão enfrentando Um novo tipo de vírus Mas que no final É aquele cara Que já vimos muito por aí Chega Sigma Puncho Sempre volta pra apanhar Imagina a Ripley Force Como inimigos Dos Maverick Hunters Em alguns jogos Melhor do que Sigma Puncho Voltando toda hora E muito obrigado Por ter assistido Se gostou Deixe um like Se for novo aqui Seja muito bem-vindo Bem-vindo e inscreva-se Clicando em uma telinha Aí você verá mais vídeos Comigo E na descrição Tem meu Twitter Instagram E o grupo do canal Lá no Facebook E lembrem-se Rater nem gente é E originalidade Aqui na KineTV Muito obrigado de novo E até o próximo vídeo